Nosso planeta existe há impressionantes 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nessa enorme extensão de tempo, os dinossauros existiram e se foram. A geografia da Terra mudou totalmente. Inúmeras civilizações surgiram e caíram. No entanto, evidências dessas civilizações perdidas permanecem em ruínas em todos os países do mundo. Mas como que elas realmente eram antes de serem ruínas? Bom, pegue sua espátula e prepare-se para cavar, enquanto descobrimos como os sítios arqueológicos costumavam ser. A mais de 2.400 metros de altura, no topo de uma montanha, no vale do rio Urabamba, no Peru, estão os restos de uma das ruínas mais famosas do mundo, a lendária Cidadela Inca de Machu Picchu. Mas quando foi descoberta pela primeira vez, em 1911, pelo explorador americano Hiram Bingham, mal era reconhecível como uma cidadela. Acredita-se que os incas construíram um assentamento no alto para que fosse difícil atacar. No entanto, isso também significava que depois que eles fugiram da cidade no final do século XVI, após uma possível epidemia de varíola, ela permaneceu desconhecida durante anos. Nesse tempo, tornou-se cada vez mais coberta por vegetação, e como os incas não usavam cimento ou argamassa, as raízes das árvores penetravam diretamente nas ruínas, tornando a folhagem realmente difícil de se livrar, sem causar danos. No entanto, Bingham e sua equipe foram meticulosamente cuidadosos, e ao longo de quatro meses trabalharam horas por dia limpando a vida vegetal indesejada. Quando finalmente terminaram, a equipe ficou impressionada com o amplo local que descobriram. E hoje em dia, depois de mais escavações, a ruína imponente é ainda mais clara. Claro que apesar da melhoria dramática, ainda está longe dos seus dias de glória do século XV. Naquela época, acredita-se que muitas casas de pedra estavam todas em ótima condição, com telhados de palha de grama seca. Além de casas residenciais, havia uma zona agrícola, uma área sagrada e um distrito real, onde os historiadores consideraram que o governante inca, Pachacuti Inca e o Panque, reinou em seu palácio. Realmente, é uma prova da proeza de construção dos incas, que qualquer uma delas ainda esteja em pé hoje em dia. Considerando o quão exposta, a Cidadela da Montanha está aos elementos da natureza. E sabendo o quão frágeis algumas novas construções podem ser, talvez os homens modernos devam começar a seguir um pequeno conselho inca. O Gigante de Bronze Há muito tempo, no século III a.C., havia uma grande estátua de bronze, no porto da cidade grega de Hodes. O monumento gigantesco retratava o deus do sol Helios, e dizem que tinha 32 metros de altura. Como tal, foi nomeado como o Colosso de Hodes, e tornou-se uma das sete maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, no entanto, o Colosso permaneceu por apenas 54 anos, antes de um terremoto selvagem em 226 a.C., derrubá-la no chão, quebrando em mil pedacinhos. Mesmo assim, os restos destruídos ainda provaram uma atração turística popular durante séculos depois. Até em 654 d.C., quando as forças árabes invadiram Hodes e levaram os fragmentos do Colosso para serem derretidos e vendidos. Mas como fizeram isso? Ora, com um exército de 900 camelos, é claro. Infelizmente, hoje existe um monte de nada onde a grande estátua ficava. Mas se você conhece o Colosso de Hodes, pode se surpreender ao saber que apesar das famosas imagens dele atravessando o porto, isso nunca aconteceu. Essa imagem cônica realmente surgiu séculos depois, e foi elogiada por historiadores da Idade Média que nunca tinham visto o monumento. O porto em si tem quase a mesma largura de um campo de futebol americano. Então, para ser proporcionalmente preciso, a estátua teria que ter uns incríveis 500 metros de altura. E isso, com certeza, era impossível na época. Mesmo agora, a estátua da Unidade da Índia, que é a estátua mais alta do mundo, tem apenas 182 metros de altura, quase três vezes mais baixa. Então é bem provável que o Colosso tenha se parecido mais com... isso aqui. Não é tão impressionante, mas... desculpa, você não vai se tornar uniciente sem quebrar alguns sonhos ao longo do caminho. E você nunca vai se tornar uniciente se não clicar nos botões de curtir e se inscrever. Dessa forma, você não vai perder mais nenhum dos meus vídeos incríveis baseados em fatos. Mas enfim, aonde que eu tava mesmo? Ah, sim. Insanidade na Itália De todos os desastres naturais registrados na história, a erupção do Monte Vesúvio na Itália, no ano 79 d.C., capturou a imaginação das pessoas como nenhuma outra. A nuvem de cinzas que se seguiu saiu do vulcão e cobriu totalmente a cidade vizinha de Pompeia, erradicando uma comunidade inteira de uma só vez. Não foi até cerca de 1700 anos depois que os arqueólogos finalmente desenterraram a antiga cidade romana, e eles ficaram bem surpresos. Apesar de todo esse tempo, a espessa camada de cinzas havia preservado tudo. Na verdade, ficou tão bem preservada que a maior parte da cidade ainda é reconhecível. Paredes, prédios, ruas pavimentadas e até mesmo algumas obras de arte permaneceram notavelmente intocadas pelo tempo. E olha só essa barraca de comida de rua. Cara, algumas coisas realmente nunca mudam. Dito isso, ainda não é nada como a movimentada cidade de 12 mil pessoas que existiu por muitos anos antes da fatídica erupção. O vibrante município tinha anfiteatro, ginásio, porto e até um complexo sistema de água. Havia muitos templos também, dedicados aos vários deuses romanos, incluindo o Templo de Júpiter. Infelizmente, o Templo de Júpiter foi derrubado por um terremoto em 62 d.C. E hoje em dia, apenas os restos permanecem. Mas independente disso, Pompeia continua sendo um lugar incrível para se visitar. Se você tiver coragem de se aventurar tão perto do Monte Vesúvio, é claro. Se você já assistiu Game of Thrones, deve estar acostumado com The Wall, a gigantesca mega estrutura de gelo feita para impedir ameaças do norte de Westeros. Mas você sabia que é baseada em uma parede da vida real, no norte da Inglaterra? Sim, se você for lá agora, iria encontrar as ruínas da Muralha de Adriano, uma enorme estrutura de 117 km de comprimento, que se estende de uma costa até a outra. Ela remonta ao ano de 122 d.C., quando o imperador romano Adriano ordenou que fosse construída para separar o Império Romano na Grã-Bretanha, dos bárbaros ao norte. Hum, parece familiar? A parede real, porém, era feita de pedra, e não de gelo. E não era tão alta quanto a barreira fictícia de George R. R. Martin. No entanto, era muito maior do que os escassos remanescentes que restam hoje. Com quase 6 metros de altura em alguns lugares, a barricada imponente era uma visão intimidadora de se ver. Ah, e não era apenas uma parede. No final do século IV, 40 fortes, chamados Mile Castles, também foram construídos ao longo dela. Além disso, a extensa estrutura também abrigava 17 fortes maiores e inúmeras torres de observação para garantir que nada passasse. No entanto, quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha, no início do século V, a muralha rapidamente caiu em desuso. As pessoas começaram a saquear, removendo grandes pedaços de pedra e usando para construir outras coisas como igrejas, fazendas e casas. E embora essa prática tenha sido encerrada no século XIX, naquela época, o estrago já havia sido feito. Onde imponentes Mile Castles uma vez ficavam, agora restam apenas fragmentos de pedra na altura da cintura. É, ainda bem que os White Walkers não são de verdade. De Nero a Zero Obviamente, os imperadores da Roma Antiga não eram o grupo mais humilde de pessoas por aí. Em comparação com o imperador Nero, porém, os outros parecem santos. Isso porque Nero, que se tornou imperador em 54 d.C., encomendou para si um colossal complexo palaciano no coração de Roma, que cobria mais ou menos 1,3 km² de espaço. Isso é mais ou menos três vezes o tamanho de toda a cidade do Vaticano. Construído com pedra e mármore entre 64 e 68 d.C., o extravagante palácio tinha 150 quartos acima e debaixo do solo, além de uma piscina e uma enorme estátua de 30 metros do próprio imperador. Como se isso não bastasse, todos os quartos eram cobertos do chão ao teto com ouro, pedras preciosas, conchas e pérolas. Foi apropriadamente chamado de Domus Aurea, ou Casa Dourada, para aqueles de vocês que não são fluentes em latim antigo. De todos os seus quartos, porém, o salão octogonal era de longe o mais grandioso. Essa incrível câmera servia como salão de banquetes, e tinha cinco salas de jantar que se ramificavam com cascatas, que desciam pelas paredes dos fundos. Pétalas de flores e perfume também estavam preparados para cair do teto ricamente decorado. Só que o mais incrível sobre o salão octogonal era que ele girava. É isso mesmo. Dia e noite, o salão de comida extravagante ficava girando ao redor de seu eixo, enquanto pétalas caíam de cima e cascatas caíam ao redor dele. E loucamente os arqueólogos calculam que o majestoso mecanismo era movido inteiramente por água. E toda essa extravagância narcisista não tornou Nero popular. E por conta disso, seus sucessores queriam se distanciar dele o máximo possível. Portanto, eles decidiram despojar todo o palácio de seus materiais e riquezas, e até preencheram a maioria de seus quartos subterrâneos para construir em cima deles. Isso significa que, infelizmente, embora a estrutura principal tenha sobrevivido, o palácio está longe de ser o grande complexo que já foi. Mas dito isso, o salão octogonal foi escavado, e ainda hoje não tem como não reconhecer, apesar da falta de decoração. Hum... Eu me pergunto se você poderia acelerar o mecanismo e transformá-lo em algum tipo de carrossel histórico bem louco. O Partenon Saqueado Os antigos romanos não foram a única civilização com tendências para um pouco de opulência. No auge do antigo Império Grego, entre 447 e 432 a.C., um dos templos mais emblemáticos da história foi construído no topo da cidadela religiosa de Atenas, a Acrópole, conhecido simplesmente como o Partenon. O templo, de 2.137 metros quadrados, era sustentado por 65 colunas de mármore, e acima havia frisos requintados e pintados de forma vívida. Só que o mais impressionante era uma estátua de 12 metros de altura de Atena, uma deusa grega da sabedoria e da guerra, que ficava de guarda dentro do templo. Era feita de ouro e marfim, e teria sido espetacular de se ver, mas no século V d.C., acabou desaparecendo. Não há como ter certeza do que aconteceu, embora possa ter sido saqueada pelos cristãos bizantinos, o Império Romano do Oriente, que mais tarde conquistou a Grécia, no século VI d.C. Depois que tomaram Atenas, o Partenon foi convertido em uma igreja católica, e muitos dos frisos escupidos foram destruídos. Assim permaneceu até 1458 d.C., quando a estrutura mudou de mãos mais uma vez. Dessa vez, o Império Otomano-Muçulmano assumiu o controle da capital grega e transformou o edifício sagrado em uma mesquita. Apenas algumas centenas de anos depois, as forças cristãs retornaram e lançaram outro ataque, bombardeando o Partenon com balas de canhão. Isso já seria ruim o suficiente, mas os otomanos estavam usando aquele templo para guardar munição volátil dentro. Ah, e as balas de canhão colidiram com a munição, criando uma poderosa explosão que rasgou o prédio e causou enormes danos estruturais. E tem mais. Mais tarde, no século XIX, o conde britânico Thomas Bruce visitou o Partenon e roubou alguns dos frisos e esculturas de mármore restantes para trazer de volta a Londres, onde ainda estão até hoje. E por conta de tudo isso, é seguro dizer que o pobre e velho Partenon não parece mais tão glamuroso quanto era em seu apogeu. Mas mesmo assim, eu faria qualquer coisa para ter uma aparência tão boa aos 2454 anos. Relaxando em Chichen Itza Se você estiver com um humor bastante específico para absorver algumas energias, enquanto se maravilha com algumas das pirâmides antigas mais bem preservadas da Terra, eu sugiro fazer uma viagem a Chichen Itza, no estado de Yucatán, no México. Esta cidade maia tem bem mais de 1500 anos, e embora ninguém viva lá agora, em seu auge era o lar de 35 mil pessoas. Por causa disso, todo local cobre 6 quilômetros quadrados, e tem uma enorme quantidade de 26 ruínas a serem exploradas, com a mais famosa sendo chamada de El Castillo. Este templo gigante se ergue a quase 24 metros acima da base principal, e tem 91 degraus em cada um de seus quatro lados, para um total de 365, incluindo a plataforma superior. Não é por acaso que esse é o mesmo número de dias em um ano solar, e é provável que esteja relacionado aos rituais que eram realizados no topo. Você sabe, porque os maias tinham rituais bem estranhos. A pirâmide foi construída diretamente no topo de um cenote, que é essencialmente um sumidouro cheio de água. No topo da pirâmide, há um poço profundo que leva a esse cenote. Em tempos de seca, dizem que o povo maia acreditava que ao pegar uma pessoa muito azarada, e jogá-la no poço para sua perdição, o sacrifício traria chuva. Ahn, chuva e muita dor. Mas parece que não deu muito certo. A cidade foi totalmente abandonada no século XV, e, ironicamente, é provável que tenha sido por conta da seca. Deixada por conta própria, a selva dominou completamente o templo. E quando finalmente decidiram escavar o local, no início de 1900, você mal podia ver o lugar. Com uma década inteira de escavações e cortes, a pirâmide finalmente foi revelada, em toda sua glória, para se tornar a atração turística popular que é agora. Hum, me lembra um pouquinho de mim. Lockdown vs. Pós-Lockdown. Sarum Realmente Velho Vamos imaginar que você e eu estamos dando um belo passeio pela zona rural do sul da Inglaterra, quando, de repente, a gente se depara com isso. Algum palpite do que é? Eu não vou te culpar por não saber. Porque resta muito pouco de Old Sarum, um forte da Idade do Ferro que remonta a 400 a.C. Originalmente construído e habitado por tribos britânicas, o forte mudou de mãos por volta de 43 d.C., quando foi ocupado pelos romanos, após a conquista da Grã-Bretanha. Portanto, depois que os romanos deixaram a Grã-Bretanha, por volta de 400 d.C., o local foi ocupado pelos anglo-saxões, que viveram lá por centenas de anos, até uma outra conquista normanda, em 1066. Tá comigo ainda? Maravilha! Então, foram os normandos que fizeram as maiores mudanças no antigo forte. São responsáveis pelo mote, ou seja, o monte elevado no centro sobre o qual o castelo estava. Em seu auge por volta do ano 1100, o local tornou-se um bairro bem movimentado, notável pelos funcionários alfabetizados que residiam na catedral. No entanto, as más relações entre as tropas no castelo e o clero levaram à remoção e reconstrução da catedral, a alguns quilômetros ao sul de Salisbury, onde ainda reside. Cara, imagina ter um desentendimento tão intenso que você move uma catedral inteira por conta disso. Bom, depois disso, o interesse real por esse lugar declinou rapidamente, e com ele a população. Até que finalmente, em 1832, perdeu o status de vila e ficou deserta. E por conta de muitos edifícios serem feitos de madeira, eles acabaram deteriorando e se perderam com o tempo. Agora restam apenas algumas pistas do importante assentamento que uma vez esteve aqui. Que forte, hein? Grande Gizé A mais antiga de todas as sete maravilhas do mundo antigo, A Grande Pirâmide de Gizé ainda é um testemunho inspirador da antiga civilização egípcia. Construída como um túmulo para o faraó Kufu, há cerca de 4.500 anos, agora serve como um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Mas nem sempre foi assim. Quando construída, a pirâmide não tinha a aparência áspera e irregular que tem hoje em dia. Ao invés disso, era lisa e brilhante de cima a baixo. Isso ocorre porque os egípcios construíram uma camada de calcário sobre a estrutura inicial, semelhante a um degrau, e a poliram para que brilhasse branco a luz do sol. Eles até decoraram a ponta da pirâmide em ouro, tornando a estrutura original muito mais chamativa do que parece hoje em dia. Mas considerando que o gigantesco monumento é feito de quase 9 mil toneladas de granito, mais de 550 mil toneladas de argamassa e mais de 6 milhões de toneladas de calcário, como raios, eles a construíram em primeiro lugar. Bom, os trabalhadores tiveram que viajar a sudeste de Gizé, até as pedreiras de Tura, do outro lado do Nilo, e tiveram que martelar linhas de cunhas de madeira na pedra. Então, eles mergulhavam a pedra na água. As cunhas então absorveram essa água, se expandindo, e ao fazer isso, quebraram a rocha em blocos. Esses blocos eram retirados das pedreiras e transportados através do Nilo, antes de serem arrastados entre nós até o local da pirâmide. Uma vez lá, o trabalho meticuloso não havia acabado. Ah, não. Usando o complexo sistema de rampa e polia, os blocos pesados tiveram que ser transportados até a pirâmide, onde foram finalmente suavizados. Ufa! Mas você quer saber a tragédia? Depois de todo esse trabalho árduo, quase nenhuma evidência dele permanece até hoje. Durante milhares de anos, vários povos retiraram o calcário branco e a ponta dourada para usarem outras construções. Aposto que o faraó Kufo está rolando em sua tumba. Ataque Tak Ao norte do Egito fica o Iraque, um país que já foi parte de uma vasta terra conhecida como Pérsia. E a 35 quilômetros a sudeste da capital do Iraque, Bagdá, uma estranha e antiga ruína se projeta do solo. Acredite ou não, esse arco maltratado é tudo o que resta do que já foi a cidade mais grandiosa e rica de seu tempo. Ktesifon Fundada no século II a.C., pelo rei Mitria diz primeiro, a cidade extensa foi o orgulho do Império Persa por quase 800 anos. Embora por incrível que pareça, pouco se saiba sobre Ktesifon. Sabemos que ele ostentava um palácio extravagante, decorado com mármore, mosaicos de vidro e tapetes adornados com joias, do qual o arco, conhecido como Tak Karsra, fazia parte. Ainda hoje, é o maior arco de vão único do mundo. Então, o que aconteceu, afinal de contas? Bom, a enorme riqueza da cidade a tomou como um alvo muito grande. Os romanos atacaram e invadiram com sucesso três vezes, entre 116 e 198 d.C. Mas, embora a cidade tenha sido saqueada, ela não caiu, continuando como o epicentro da cultura persa por mais 400 anos. Em 637 d.C., no entanto, tudo mudou. As forças árabes-muçulmanas reuniram forças fora da cidade e travaram uma grande batalha contra a Pérsia. Eles conseguiram ganhar, e após a vitória, entraram em Ktesifon e saquearam tudo o que puderam. Por sorte, os habitantes da cidade já haviam fugido. Nada mais estava seguro, no entanto. Nem mesmo os próprios edifícios que foram demolidos e levados para construir o que se tornaria Bagdá. A única coisa que eles não levaram foi Taq Kastra, porque ninguém mexe com Taq. Coliseu Colossal Quase todo mundo adora ir para o teatro para uma noite de entretenimento ao vivo. E isso era muito verdade na Roma Antiga, só que o entretenimento deles incluía lutas brutais até a morte. E os mais esperados aconteceram no maior e mais conhecido anfiteatro que já existiu, o Coliseu Romano. Encomendado por volta de 70 d.C. pelo Imperador Vespasiano como um presente ao povo, foi inaugurado 10 anos depois, em 80 d.C. por seu filho, Tito. E com paredes de 49 metros de altura, 80 entradas e capacidade para até 87 mil pessoas, o edifício gigantesco provou ser um sucesso retumbante. Espectadores de todas as classes sociais puderam participar dos vários eventos, embora não tivessem a mesma experiência. Os assentos mais próximos da frente, na parte inferior, eram reservados para pessoas mais importantes. E quanto mais baixa a sua classe social, mais para trás você se sentava, com os pobres, escravos e mulheres ficando bem lá atrás. Em parte, por causa dessa inclusão, o Coliseu floresceu por quatro séculos, mas a mudança de gostos e a queda do Império Romano do Ocidente levaram à sua negligência e abandono após o século VI d.C. Aos poucos, partes da estrutura foram retiradas para serem usadas em outros lugares, e violentos terremotos também sacudiram o anfiteatro, danificando ainda mais. Agora, apenas um terço do Coliseu original permaneceu, e o palco que já abrigou tantos eventos incríveis só contém escombros. Mas, embora esteja longe de sua glória antiga, a sua arquitetura ainda continua muito fascinante. Com esses movimentos, ninguém precisa de gladiadores. Tical Tocado Pelo Tempo Aninhado nas profundezas da floresta tropical guatemalteca, há uma misteriosa variedade de estruturas, em forte contraste com a natureza ao seu redor. Elas compõem as ruínas da cidade de Tical, outrora um dos reinos mais poderosos da antiga civilização maia. Cobrindo mais de 5.100 metros quadrados de terra, porém, é o Templo 2 de Tical, a mais incrível dessas estruturas. O templo foi construído como um mausoléu para a lei de Kalajun, o Neymô, que era a esposa de um rei maia, que reinou entre 672 e 734 d.C. Com 38 metros de altura, acabou atravessando as árvores, mas no século VIII, seria ainda mais alta, com cerca de 42 metros. E embora esteja bem preservado para sua idade, antigamente era bem mais vibrante. Mais ou menos assim. É, se você não adivinhou ainda, os maias gostavam bastante do vermelho. Eles coloriam até mesmo o cacau com ele. O esquema de cores impressionante não é a única coisa que desapareceu com o tempo, no entanto. Os templos de Tical também foram cobertos com desenhos intrincadamente esculpidos. Alguns conseguiram sobreviver, como essa máscara aqui, mas infelizmente, muitos foram desgastados com o tempo. Mesmo assim, acho que ainda vale a pena visitar hoje em dia, se for do seu agrado. Monte Misterioso No norte da Irlanda, existe um pedaço de terra místico tão encharcado de história, mito e lenda, que possui incríveis 240 sítios arqueológicos em sua extensão de 4 quilômetros quadrados. Essa é a terra de Hachkrogan, onde os primeiros festivais de Halloween foram realizados no século IX, juntamente com a miríade de outros locais antigos, incluindo uma caverna assustadora, que supostamente leva para o inferno. Bom, tem... isso aqui também. Tá, eu sei que não é tão interessante quanto uma caverna infernal, mas aquele monte de aparência inocente guarda mais segredos do que você pode imaginar. Medindo 91 metros de diâmetro e 6 metros de altura, é bem proeminente no centro da paisagem, o que significa que era muito importante. Então, algum palpite do que pode ter sido? Aqui vai uma pista. Cerca de 1500 anos atrás, parecia menos um monte e mais um enorme forte. Mas se você se lembra do Old Sarum, os fortes se parecem muito mais com isso aqui hoje em dia, o que é totalmente diferente. Então, você pode jogar fora essa ideia. Ah, não. Isso não é um forte. O Monte Hachkrogan era, na verdade, um gigantesco templo cerimonial. Ao escanear a terra usando equipamentos especiais, os arqueólogos encontraram evidências que sugerem muralhas de madeira e ranges cerimoniais usados no topo da colina. Não sabemos bem quais rituais aconteciam dentro do Salão Sagrado, mas sabemos que aqueles que os praticavam eram antigos pagões celtas. Como tal, é provável que o templo fosse usado para todos os tipos de coisas. Os videntes podem ter ficado lá dentro enquanto profetizavam o futuro. Multidões de pessoas poderiam ter se reunido para oferecer os seus bens preciosos aos deuses. E em ocasiões muito raras, os humanos poderiam até ter sido sacrificados. Credo. Mas você nunca pensaria tudo isso, só olhando para o que sobrou agora. Então, isso só mostra uma coisa. Nunca julgue um monte por seu... Ah, você sabe o que eu quero dizer. Então, acho que é isso. Chega de passeios históricos por hoje. E aí, qual desses lugares você mais gostaria de visitar? E você conhece algum outro que eu não mencionei aqui no vídeo? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!